Você tá vendo, você não morreu não, mas quase que morria, mas tá com o coito aí, todo refalhado. Foi o que Dona Bina disse, Dona Bina disse, era melhor pra você, era melhor pra você se ele tivesse morrido, Dona Bina disse. Você não vai sofrer desse jeito não, Dona Bina disse. Aquilo foi um sacanagem que entrou, que você viu da tua cara. Aí, nisso, e a porta sem fechar. A porta sem fechar, ele disse, a porta sem fechar, e eu dizia assim, meu Deus, eu nunca me vi numa situação dessa. Porque se uma comandé em casa, isso nunca ia acontecer, de ele querer uma na casa dele, arrebentar até a porta sem fechar, Nesse portão, eu com a testa aqui cortada, e a porta sem fechar, e a gente com medo dele, assustada, a menina chorando, eu com agulhada, cadu na testa. O menino tava dormindo, sacou doce, derrubou pra testa. O outro dia era pra ter ido pro fórum. Era pra ter ido pro fórum. No outro dia. Era pra ter ido pro fórum. Era pra ter ido pro fórum. Era pra ter ido pro fórum. Era pra ter ido. Era pra ter ido. Não foi não. Não foi não. Nem disse mais nada. Onde ele ficou ameaçando, disse que eu fosse pro fórum. Ele disse que não fazia não, mas tinha que fizesse nisso. Eu dizia lá o juiz, né? Era. Pra ele dar conta desse seu rei também. Pra dar conta, disse que ele ia pro rojo. Mas quando ele voltasse pro rojo, ele já voltava com um. Que ele conhece todos que tá no rojo, ele dizia. Já voltava com um pra fazer. No lugar dele, ele não ia fazer não. Mas tinha que fizesse. Ameaçando a gente demais. A porta velha pra fazer o mesmo. A gente de noite não dormiu. Assustada com ele. Ele não entrasse dentro de casa. A gente dormiu não. Porque a porta foi fechada. Sim. A gente só veio de ouvir, disse. Pela luz de Jesus e eu e essa menina. Só veio do Luiz direito. Depois que seu Luiz veio ajeitar a porta. Aí, disse. Quando seu Luiz chegou, disse. Ele que tava aí no portão, seu Luiz chamando. Chegou ele, disse. Ô, o capinteiro veio ajeitar a porta. Foi, disse. Lá na rua. Foi. Aí, na frente do seu Luiz, eu deixo o negócio a ele. Eu disse. Seu Luiz, qualquer coisa. Seu Luiz é testemunha. Como ele tá ajeitando a porta que você arrebentou. Não. Aí, seu Luiz calado. Seu Luiz calado. Que nem iria que eu fosse. É, é. E todo mundo só dá conselho que tu vai com o meu direito. Fica essa coisa demais na mão. Não dá pra descrever. Dando ordem. Que nem eu que esteja morando em casa dele, Luiz. Sim. Ele tá demais, Luiz. Dando ordem e dando isso. Ele tá fazendo isso pra dar fim um aqui, minha filha. É. Dá ordem. Dá ordem. Cheio de direito. É. Ele quer mandar. Só pra ele que tem direito aqui. Ele quer mandar demais, Luiz. É. Ele não pode falar nada, não. Ele quer mandar demais. Agora, se o Ricardo fosse um homem ativo, ele tava aqui, não. Porque é fato de um homem nisso. Porque hoje eu tava dizendo. Na casa que não tem um homem, todo mundo quer ser dono. É. Que nem daquela qualidade. É. Se o Ricardo fosse um homem ativo, ele tava aqui. Tava não. Ele tava ali. Já tinha saído com ele daqui no pau. É. Ele vai estudar nisso, né? Porque não tem um homem. É. Mas se vivesse um homem, desse homem mesmo. Ele foi chamando ela de Corona. Sai daí, Corona. Sai daí, Fedorenta. Quando? Da noite. Que dá brilho aqui. Irmã? Aí. Aí só vim falando em Ricardo. Que diz que o menino não vai se criar que nem Ricardo, não. Sem saber nadar. Não soube, não, que na rodaria ele ia matando o menino apogado quando ela tava de juventura. Foi. Foi tudo certo. Que passou o dia todo dia comigo lá no sol. Ah, foi sofrimento. Luciana. É testemunha, Luciana. Luciana e Miro, que dá uma vezinha. Testemunha como botaram o menino de cabeça pra baixo e morreu uma Luciana. Botaram o menino de cabeça pra baixo pra botar a água pra fora. Vixe Maria. Foi. Não morreu uma Luciana. Agora tô sabendo agora. Tô só fez dizer que... Pia, não foi não, Ricardo? Essa história? Foi. Aí ela disse depois. Luciana veio aqui dizer pra Elisabete. Depois que a Elisabete chegou pra João Pessoa que tava bem, já tava boa. Aí Luciana veio aqui e disse, mirou também. Ixi. Aí disse, olha, nós socorreu o menino. Socorreu o menino. Ele tava bebendo, botou o menino numa piscina funda de adulto. E o menino safundou. E ele não se importou, não. Não. Ele... Se Luciana estivesse lá, a missa, o menino tinha morrido. Aí Luciana tirou o menino, socorreu o menino, tirou o menino de barrilho, botou o menino de cabeça pra baixo, pra... Ele botava pra fora e deixou ele emboicado. Ele não tava assim lá. Ele botou ele emboicado. Então... Aí... Aí tem bolacha? Aí tem bolacha? Tem? 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 Mas tem o quê? Não tem comer? Não tem comer? Hã? Não tem comer? Não tem comer? Hum? Lá, vamos lá, só de perona. Pera, pede o cancinha, tá bem? Tem comer? Você viu o menino de dano em um gato? O menino veio para mim. A minha sorte foi a menina. Ele veio em uma tomada, passou nas conchas dele, no bicho do bichinho... Os bichinhos todos tiraram por o olho. Ahn? Aí o capo do mar, foi que ele pegou no sonho. Você viu de noite você? Não veio. Foi, não viu? Foi. É bonitinho. É que o jogador aí... Enfrescou. Oi? Fala com quem? Tem bolacha. Bolacha o mercado fechou. Não tem bolacha aí não? Não, o mercado está fechado. Tem que subir direto. Onde tem? Agora tem não. É, só amanhã, quando o mercado abrir. Eu vou para casa. O Ricardo, sabe o que é o conceito do idoso? O conceito do idoso? É na rua da Galinha Fala onde deixa o SAMU Sim, eu passei por ela e estava fechado Oi? Eu vou procurar saber É quando o doutor Ivan... Pega o nome, o telefone de lá e tudo Quando o doutor Ivan arranca dentro É ali, isso aqui não era ali, mas é Onde guarda o SAMU Aí eu quero... Pega o nome, o telefone de lá Percura todo mundo ali, todo mundo acerta Ele já tem que ir em tamanho Olha E tu cuida arrumar um fruto pra tu ficar, viz? Tu cuida ficar com as tuas noiadas pra lá Com as tuas raconeiras, as tuas folhas E tu arrumar a rainha bela E fica pra lá, não é? Sim Fica pra lá, com mais elas pra lá Não vinha pra cá não A mãe vai vir no outro Você pula no outro Você pula no outro Você pula no outro Você não vem pula no outro aqui não Que você passa uma semana, dois dias, três dias sem aparecer Aí quando você quer vir no outro ano, muito tarde da noite Pula no outro aqui na garagem Coloquei a salida aí Tudeira, papo Molha ela e lava E quando tiver sequinha Bota dentro do seu guarda-roupa Eu vou mandar na máquina pra lavar E aí gente se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Ricardo Criança é... ... ... ... ... Ei gente se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Ricardo Criança é... ... ... ... ... ... A família é só Jesus, né? Só a misericórdia de Deus, né? Só o Jesus, né? E ninguém mais. Só o Deus da gente.